Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Rio de Janeiro, onde a presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração do túnel Rio 450. Vamos acompanhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Podem se acomodar, por gentileza. Neste momento, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Eu queria pedir uma salva de palmas para a mais linda e fantástica de toda a cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos cantar parabéns daqui a pouco, então eu vou pedir para cantar parabéns. Mas eu queria saudar muito aqui a presença da presidenta Dilma Rousseff. Eu queria dizer, antes de que as pessoas possam aplaudi-la, eu queria dizer, presidenta, que, não sei, talvez nos últimos 40, 50 anos, os presidentes da República não compareceram nos aniversários da cidade do Rio de Janeiro. A cidade passou esse tempo todo num conflito permanente com o poder central. Nós, e eu faço questão de dizer isso aqui, talvez eu tivesse dizendo o meu discurso antes de cumprimentar todos os outros, mas a senhora vem mais uma vez ao Rio de Janeiro, no aniversário da cidade, sei que a presidenta estava agora na posse do presidente do Uruguai, deu uma escapada da posse para poder estar aqui no aniversário da nossa cidade. E essas são coisas que a gente não esquece, então eu queria pedir uma grande salva de palmas para a nossa presidenta Dilma Rousseff. Saudar aqui o mais carioca de todos os cidadãos de Piraí. Eu descobri que, na verdade, ele não é cidadão de Piraí, que, na verdade, ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Eu tomei um susto outro dia, eu achei que ele tivesse nascido em Piraí, numa maternidade feita, porque o mundo começou em Piraí, então eu imaginei que o Pezão também tivesse começado em Piraí. Eu descobri que o Pezão nasceu na cidade do Rio de Janeiro, o Pezão é carioca. Então, uma salva de palmas para o nosso governador Pezão. Queria cumprimentar aqui o nosso querido presidente do Comitê Olímpico Internacional, o senhor Thomas Barr, muito bem-vindo, muito obrigado. Saudar o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzma, muito obrigado pela sua presença. Do Comitê Organizador dos Jogos. Tem um super atleta aqui, o Bernardo, que representa o esporte brasileiro. Queria cumprimentar todos os vereadores. Eu quase hoje posso fazer uma votação aqui, presidente. A Câmara de Vereadores está toda presente, inclusive a gente vendo o apoio do DEM agora, com a presença do nosso vereador Caiado aqui. Muito bem-vindo, Caiado. Mas cumprimentar a todos na figura do presidente Jorge Felipe, essa grande figura. Queria saudar todos os deputados federais na figura do deputado Washington Reis, grande aliado, grande PMDBista em Brasília, aliado da presidenta Dilma. Saudar todos os deputados estaduais. Vou puxar o saco aqui do meu secretário de transporte, do deputado Rafael Pisciani, e o deputado Osório também, ambos secretários de transporte. Queria cumprimentar o vice-prefeito Adilson Pires, essa grande figura. E cumprimentar aqui meu time na figura de duas pessoas muito importantes para esse governo, que é o meu candidato a prefeito. Então, estou lançando aqui o TR e ainda não está fiscalizando. Então, meu candidato a prefeito, nosso deputado Pedro Paulo, já estou em campanha, que é secretário. E uma figura que foi fundamental para tudo isso que a gente está vendo aqui, que é o querido secretário de parceria público-privada, de concessões. E ele é um quadro histórico do Partido dos Trabalhadores, é o mais privatizante do governo, isso que é o mais incrível, nosso querido Jorge Arraes aqui presente, cumprimentando o Arraes. Eu vou te lançar candidato. Nenhum dos políticos recebeu tanto aplauso quanto o Arraes. Mas, olha, enfim, me desculpe aqui se eu esqueci de cumprimentar alguém, cumprimentar aqui as empresas que fazem parte desse consórcio aqui na figura do Zé Renato, que é presidente da Porto Novo, que está fazendo esse trabalho aqui. Queria dizer duas ou três coisas muito rápidas. Presidente, essa é uma data muito especial. Eu vou deixar para o Palácio para falar um pouquinho mais da minha felicidade, mas lá a gente tem uma cerimônia mais simbólica, aqui a gente tem uma cerimônia um pouco mais voltada para as transformações do Rio. As coisas não acontecem à toa. O Rio comemorou 400 anos em 1965. Era talvez o momento de mais angústia da cidade, de mais transformação da cidade. Ao contrário, o Rio perdia ali a condição de capital federal. Era uma cidade que entrava numa quase crise existencial, ela não sabia para que rumo devia seguir. Passou uma parte importante desses 50 anos sem realizar, sem avançar, sem ter perspectiva, sem ter objetivo. Isso fez muito mal ao Rio. E esse quadro está mudando. E esse quadro está mudando. Não é porque o Eduardo Paes tem lindos olhos azuis ou o pezão, enfim, está de uma forma maravilhosa, magrinho, maravilhoso, enfim, em plena forma. Eu acho que a gente deve isso, e é importante registrar isso nesse momento, em que as pessoas são tão críticas, tão agudas nas suas críticas. O Rio está passando por esse momento graças a uma coisa chamada parceria. Essa região portuária aqui, esse túnel que a gente inaugura hoje, presidente, ele era sonho de... A gente está realizando um monte de sonho de 40, 50 anos, projetos, planos. Outro dia me disseram que a Olimpíada fazia uma antecipação de políticas públicas. Mentira. Ela está, na verdade, tirando o atraso de políticas públicas e de projetos de infraestrutura que tinham que estar colocados nessa cidade há muito tempo. Esse projeto do Porto aqui, ele é, primeiro, um modelo de um Brasil forte. Não é qualquer país, não há, no mundo ocidental democrático, transformação urbana igual a que se passa aqui no Porto Maravilha. Não há, não há. Você pode até ir para alguns países mais autoritários, enfim, em monarquias, em que existem transformações urbanas como essas aqui. Essa transformação urbana, ela é financiada pela iniciativa privada, mas ela só é possível pela pujança, pela força, pela capacidade do Brasil e pela parceria entre governos. Aqui, boa parte desses terrenos pertenciam à União. O Pia Mauá, onde está sendo construído o Museu da Manhã, infelizmente, as restrições de mobilidade da presidenta não nos permitem, às vezes, mostrar tudo como a gente gostaria. É muita segurança e tal, mas é incrível. Você passar pela Praça Mauá, presidente, tem uma música do Nelson Cavaquinho que diz que o sol é de brilhar mais de uma vez, a luz é de tomar os corações. Enfim, porque é uma coisa impressionante. A gente passou, essa reunião passou escura durante anos. Aqui não está a história do Rio só, aqui está a história do Brasil. Nessa cidade, ela teve a honra de sediar a capital desse país durante tanto tempo, durante boa parte, foi capital do Império, da Colônia, da República, durante tanto tempo. E essa perimetral, presidente, ela simplesmente tapava a ligação da cidade com a sua razão de ser. porque o Rio é um rio e é em janeiro, porque descobriram em janeiro porque acharam que a Baía de Guanabara era um rio. A razão de ser do Rio de Janeiro é a Baía de Guanabara. E, de repente, fizeram um obstáculo na relação da cidade com a sua baía. E, de repente, essa história do Brasil foi tapada por uma política, por uma visão rodoviarista, em que as pessoas valiam menos que os carros e se construíram essa perimetral. A gente aqui faz algo que só é possível no Brasil de hoje. Ninguém poderia derrubar uma perimetral dessa. A gente sabe que a população da cidade está sofrendo ao longo desses últimos anos. Eu sou permanente homenageado nos engarrafamentos das tardes e das manhãs. Eu tento dividir um pouco com o Pesão, mas, enfim, o povo acaba me homenageando um pouco mais pelos engarrafamentos que o Pesão. E essa transformação, presidente, significa dizer que onde chegou a família imperial vindo para o Rio, hoje está aberto já. O passo imperial, o dia do Fico, foi sede de governo, a primeira catedral do Brasil está ali. A gente descobriu nessas obras o caso do Valongo, essa parte triste, vergonhosa, da nossa história e da escravidão, o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Essa coisa que a gente tem que expor, tem que explicitar, mostrar. Essa escravidão que ainda deixa marcas, que ainda, enfim, dá um norte da nossa cultura e que a gente vive tentando superar. Isso tudo foi possível, presidente, pela parceria. Então, tem um... O outro grande carioca, que era o Braíso, vai dizer o seguinte, os cães ladram e a caravana passa. Tinha história que a gente sabe o contato das ovelhas com o cachorro ali, eu ainda vou interpretar melhor, mas tem os cães ladram e a caravana passa. Porque o que está se passando aqui no Rio é isso. As pessoas não conseguem, às vezes, perceber essas transformações. Mas, se não fosse a parceria, presidente Barr, e depois o Nusman diz para ele o que eu estou dizendo aqui, se não fosse a parceria, a gente não tinha trazido a Olimpíada para cá. E a Olimpíada é um evento esportivo que vai acontecer, vai ser uma festa linda durante 20 dias. Mas a Olimpíada está sendo inspiradora para essa cidade superar obstáculos, bater recorde, enfim, quebrar barreiras, vencer desafios que há muito tempo não vencia. Para a gente é uma honra, presidente, nessa data tão importante, a gente poder comemorar com a presença da senhora aqui no Rio de Janeiro. Eu sei do seu esforço, sei das dificuldades que é governar esse país. Imagina, às vezes, aqui com o meu balneáriozinho, dar um trabalho louco. Imagina você cuidar do Brasil tão cheio de contraste, com tantas diferenças. É um país que tem tantos desafios ainda. Mas eu quero que a senhora saiba que aqui no Rio de Janeiro a senhora tem parceiros, companheiros, amigos. Mas acho que o amigo, nessa hora, é a relação pessoal. Mas acho que, mais do que isso, a senhora tem pessoas que vão estar permanentemente lhe apoiando para as transformações que têm que ser feitas no Brasil. E é isso que eu e o Pezão estamos fazendo aqui. Então, que viva o Rio de Janeiro, que viva a cidade maravilhosa. Eu só vou contar que todo mundo tem inveja de mim, que eu sou o homem mais feliz do mundo, lá no Palácio da Cidade, porque eu sou o prefeito do Rio, ninguém mais é. Minha mulher estava dizendo hoje para mim, tu é sortudo para caramba, hein? Pegou um arrinho mais 20, um papa vem aqui, a Copa do Mundo, a Olimpíada, no meio da venda agora de 450 anos. Aí eu contei para ela uma frase que o presidente Lula disse para mim em Copenhague, logo depois que atingiu a Olimpíada, só que eu não posso contar aqui, porque de vez em quando o presidente Lula não é exatamente assim o exemplo de umas coisas muito finas. Mas é uma maravilha que eu estou sempre olhando para a amada lua do Rio de Janeiro e do mundo. Viva o Rio de Janeiro, viva o Brasil, viva a presidenta Dilma, viva o governador Pezão. Obrigada, prefeito. Convidamos, neste momento, o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, para fazer uso da palavra. Boa tarde. Meu caro prefeito Eduardo Paes, prazer imenso estar com você recebendo a presidenta Dilma, orgulho para todos nós. saudar aqui a todos os secretários municipais, nosso vice Adilson Pires, nosso presidente Jorge Felipe, saudar Nuzman Thomas Barr, meu caro Bernard, saudar a todos os deputados federais, aqui o Austin Reis, Hugo Leal, Pedro Paulo, que é secretário e deputado federal, saudar os deputados estaduais aqui presentes, tem tantos vereadores, saudar as empreiteiras, as construtoras dessa grande obra que revitaliza a área portuária do Rio, sonho de muitos anos, eu estou há 32 anos na política, sempre ouvi falar da revitalização da área portuária, e precisou ter um prefeito como Eduardo Paes para tirar do papel esse sonho, que é um trator, é uma pessoa dedicada, abnegada, como a presidenta Dilma fala, o melhor prefeito das galáxias, ele não aceita só ser o melhor prefeito do mundo, ele tem que ser das galáxias. Então, ele começou hoje, sete horas da manhã, ele vai na Zona Sul, esteve na Zona Sul às sete horas, deu um presente para Madureira, para a Zona Norte, para o subúrbio do Rio, colocando um palácio que eu tenho certeza que a partir de hoje vai ser o palácio que ele vai mais frequentar, eu não tenho dúvida nenhuma, com uma área de samba maravilhosa, com um bar, com um restaurante, ali vai ser o ponto, o ponte do Rio de Janeiro, pode ter certeza, entre o Império e a Portela, deu um presente para toda a cidade hoje. Presidente, essa semana nós tivemos uma conquista, a gente chegou com o tatuzão lá na Nossa Senhora da Paz, está lindo, já vindo o metrô já chegando ali perto da Barra da Tijuca, onde já está seis quilômetros cavados ali e prontos, já da Gávea, a Barra da Tijuca, e eu registrava na minha fala a visão que a senhora teve em abril ainda, quando assinou o empréstimo para o término dessa obra. É a maior obra hoje dentro do Estado, nove bilhões de reais. E a senhora, sem saber que nós estaríamos aqui hoje, e no dia primeiro de março, a senhora assinou, sem saber se eu estaria como governador e a senhora como presidente, e mostra a sua visão, o seu amor pelo país e a importância da obra pública. Eu falava do quanto que é importante nós continuarmos. O Eduardo mantendo essa chama acesa aqui no porto, ali embaixo são nove mil e duzentos trabalhadores hoje que estão ali fazendo essa obra, e eu tenho certeza que os três entes federativos juntos, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal, olhando para a frente, sabendo dos ajustes que nós temos que fazer, mas nós não podemos perder essa capacidade de continuar a sonhar, de continuar a investir, de continuar a realizar obras, que é o que a população do Rio sonhou e desse Estado sonhou durante muitos anos e que precisou o ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente Lula, o prefeito Eduardo Paes e a senhora dar as mãos e fazer esse Estado hoje ter a maior empregabilidade hoje em região metropolitana no país pelo quinto ano consecutivo, levando o crescimento da cidade para a região metropolitana, como nós fizemos nesses oito anos e dois meses. Nosso muito obrigado, parabéns Eduardo Paes, parabéns à cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada, governador. Convidamos a presidenta da República, o governador do Rio de Janeiro e o prefeito do Rio de Janeiro para descerrarem a placa alusiva à inauguração do túnel Rio 450. senhoras e senhores, com a palavra a presidenta da República, Dilma Rousseff. Em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns a todos os cariocas, aos fluminenses e aos brasileiros aqui presentes e também em nome de todos aqueles que não vivem no Brasil, não moram no Brasil, mas gostam do Rio de Janeiro e do Brasil ao senhor Barr representando aqui o Comitê Olímpico Internacional. Então, quero primeiro dar os parabéns. Hoje, de fato, o Rio comemora seus 450 anos e nós temos também duas coisas. Nós temos de comemorar e quem vai em aniversário, Eduardo, a gente leva presente. eu trago aqui uma parte desse túnel de o túnel 450 anos, Rio 450. Então, esse é uma parte do meu presente aqui. Outra parte do presente a gente fala lá na hora da comemoração. Eu queria cumprimentar o nosso querido governador, o governador Pezão. O Eduardo, eu sei que ele é um homem feliz, um homem realizado, porque ele disse para mim que ele é o único prefeito do Rio de Janeiro do mundo e isso o torna uma pessoa especial. Ele tem alegria. 24 horas por dia, 365 dias no ano de ser o prefeito da mais bonita, da mais fantástica cidade. Ele disse e eu cheguei à conclusão que ele é o melhor prefeito das galáxias e não é da Via Láctea, é de uma galáxia chamada Rio de Janeiro, uma galáxia especial. Queria cumprimentar também o vice-prefeito do Rio, o Adilson Pires, cumprimentar os deputados federais, Washington Reis e Hugo Leal aqui presente. Mais uma vez, cumprimentar o presidente do Comitê Olímpico Internacional, o senhor Thomas Barr, cumprimentar o presidente do nosso Comitê Olímpico Brasileiro, o COBE, o Nusman, cumprimentar meu querido Bernardo, membro do Comitê Olímpico Internacional no Brasil e sempre para sempre nosso grande Bernardo. Queria cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Jorge Felipe, cumprimentar o secretário Municipal de Transportes, o Rafael Pisciani, cumprimentar o secretário de Coordenação de Governo, o deputado Pedro Paulo, que muito sofre, o presidente do consórcio Porto Novo, José Renato Ponte, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro, Alberto Gomes Silva, os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. O aniversário de uma jovem senhora de 450 anos, como é a cidade do Rio de Janeiro, ela é um momento também para a gente refletir. uma parte importantíssima da história do Brasil passou-se nessa cidade, em especial na área que hoje está sendo revitalizada, modernizada e transformada. Não só a parte triste, como disse o nosso querido prefeito, que é a parte da escravidão que está representada no Valongo, mas, sobretudo, os momentos de afirmação. Primeiro, de afirmação da independência, que é a coroação do Dom Pedro que ocorreu aqui. Depois, a proclamação da República, que ocorre na Praça da República, onde também, anos depois, quase um século depois, nós vamos assistir o comício das reformas de base do presidente João Goulart. Em seguida, na Candelária, nessa região também do Rio de Janeiro, chamado Centro Histórico, nós vamos ter grandes comícios, como foi o comício das diretas já e todo o processo de democratização do Brasil, de redemocratização do Brasil. Portanto, nós temos várias razões para que essa obra, nós aqui estamos inaugurando uma obra, mas ela faz parte de um complexo, que é a Operação Porto Maravilha. E eu acredito que essa Operação Porto Maravilha, e aí a importância do prefeito Eduardo Paes em ter liderado essa transformação, ela diz respeito a vários aspectos. Um aspecto é o aspecto urbano, devolver para a população aquilo que tem de mais bonito na cidade do Rio de Janeiro, que é o fato de nós termos essa combinação de mar, praia e termos montanhas e o verde. Aqui, nós estamos agora recuperando a orla, recuperando para a população e para a cidade do Rio de Janeiro, a orla histórica dessa cidade, que foi o centro histórico do Rio de Janeiro. Ao fazer isso, eu acredito que a Prefeitura do Rio de Janeiro se coloca na vanguarda, na vanguarda internacional das transformações urbanas. Tenho certeza que, apesar de várias cidades terem recuperado as suas zonas portuárias, nenhuma delas recuperaram ao mesmo tempo o centro histórico de um país, o coração onde esse país começou a viver e a bater. Eu sei, Eduardo, que a saída da capital do Rio de Janeiro trouxe um risco para a cidade, mas, ao mesmo tempo, trouxe também a possibilidade de se transformar na cidade mais querida do Brasil. Porque eu não sou aqui do Rio, eu não sou que nem o Pezão, que sou carioca, descobri que o Pezão é carioca hoje, para mim ele era da República do Piraí. Mas, eu venho de um Estado que sempre olha, de um Estado onde eu nasci e de outro que me adotou, que sempre, esses dois Estados, olham para o Rio de Janeiro como uma referência. Um deles é Minas Gerais, o outro é o Rio Grande do Sul. Essa cidade é uma cidade amada por todos os brasileiros. Então, eu acredito que a afirmação da cidade do Rio de Janeiro é algo importantíssimo para todos nós. E nós estamos provando aqui que uma transformação de porte é possível, combinando a parceria público-privada. Nós aqui combinamos recursos do governo federal, do governo do Estado, da Prefeitura e da iniciativa privada. Isso é muito importante porque gera emprego, gera melhores condições de vida e gera melhor mobilidade urbana e a ocupação cultural e de lazer de uma cidade. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Esse, eu fiz a travessia do túnel, um túnel que tem 40 metros, que preserva todos os edifícios históricos que estão na superfície e que mostra um verdadeiro cuidado, uma atenção especial em, ao se fazer obra de mobilidade urbana, se preservar aquilo que uma cidade tem de muito caro, que é, por exemplo, o museu, o museu que eu tive aqui com vocês, o museu do mar ali, que eu tive aqui na inauguração e que vai ter todo um contorno com a derrubada da perimetral, um contorno cultural que vai permitir que a cidade tenha ainda mais vida, se isso é possível aqui, falar em mais vida no Rio de Janeiro. Eu também cumprimento o prefeito por ter inaugurado em Madureira o Palácio. Acho que é uma demonstração que o Rio tem vários corações e eles batem simultaneamente. Ter um Palácio em Madureira faz algo que eu considero importantíssimo e que nós sempre buscamos quando fizemos, por exemplo, o teleférico lá no Alemão, que é acabar com a divisão Morro-Litoral. Essa divisão Morro-Litoral era uma divisão social também. Colocar o Palácio lá em Madureira mostra que a cidade está buscando a sua unidade, que ela está construindo essa unidade de forma também administrativa e política. Por isso também eu dou os parabéns ao Eduardo por essa iniciativa. E finalizando, quero dizer para vocês que nós temos o compromisso aqui de transformar as condições da cidade do Rio de Janeiro. Assumimos esse compromisso e eu fiquei muito feliz no ano passado, se eu não me engano, em junho, quando eu vim aqui inaugurar a Transcarioca. que corta a cidade transversalmente e permite que milhares e milhares, hoje é 400 mil pessoas, tenham transporte de qualidade. Eu voltarei aqui várias vezes, voltarei aqui para outras inaugurações. Agora, Pesão, nossa linha 4 do metrô, que eu tenho orgulho de sempre dizer que sai de Ipanema via Rocinha, é via Rocinha, porque o nosso compromisso é esse, de unir o morro com o litoral, algo que foi separado, não pela geografia, mas por decisões políticas que dividiram a cidade. Eu acho que se pode caracterizar essa gestão no que se refere ao Rio de Janeiro, tanto do Eduardo como do Pesão, como uma gestão que procurou unir a cidade e no que se refere ao governo federal, unir o Brasil junto à cidade e ao Estado. Por isso, eu agradeço a vocês e tenho certeza que essa comemoração dos 450 anos ela abre um caminho para a gente comemorar os próximos 450 anos garantindo que essa seja a cidade, uma das cidades, eu não vou fazer a cidade mais porque eu não posso ser igual a você, né, Eduardo, mas seja uma das cidades mais bonitas do mundo. Um abraço para todos. Obrigada, presidenta. Bem neste momento está encerrado a cerimônia. Tenham todos uma excelente tarde. Você assistiu ao vivo do Rio de Janeiro a inauguração do túnel Rio 450. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia. A obra é o marco da revitalização da região portuária carioca. Ele vai operar em sentido único do centro da cidade para a rodoviária Novo Rio e terá capacidade para 55 mil veículos por dia. O túnel é um dos três que substituirão o antigo elevado da perimetral demolido entre 2013 e 2014 e que durante anos foi a principal via de ligação entre o centro e as zonas norte e oeste do Rio. Juntos, os três túneis têm 3,5 km e formam a via binária do porto. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre as atividades em comemoração aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. Continue com a gente NBR a TV do Governo Federal. Juntos 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 Junt